Deita comigo, Gisele. Me deixa ser a sua primeira. Não. Deixa. Ninguém nunca vai saber. Já faz tempo que eu tô louca por você. Eu já perfumei a cama. Já tá tudo preparado. E eu sei que você também me quer. Vem. Deixa eu te mostrar as delícias que você nunca experimentou. Deixa eu saciar todos os seus desejos. Vamos nos empregar de amor até o amanhecer. Não. 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 José. É Potifar? É isso que te preocupa? O senhor Potifar confia em mim. Eu sou responsável por tudo que é dele. Ele me fez o maioral nessa casa. Exatamente. Você é o maioral. Aproveita. Não, para. Não, para. Para. O que você quer não é certo. Eu tenho autoridade sobre tudo que é do senhor Potifar. Ele me deu direito a tudo. Menos a senhora. Porque é a mulher dele. Como que eu posso fazer tamanha maldade e pecar contra Deus. E pecar contra Deus. não, para. Jesus. Josué? Eu preciso sair daqui ao bom dia.